Olá pessoal! Hoje eu estou aqui para mostrar mais um pouco das coisas que eu e minha mamãe fizemos aqui da reforma que nós estamos fazendo na minha casa da barra. Vocês sabem que a gente já fez, já reformou a sala e agora nós estamos no quarto. E hoje eu vim mostrar mais algumas coisas que nós fizemos para vocês. Lembrando que nós não vamos mostrar o resultado final, porque vocês só vão estar vendo no dia que a gente for fazer o vídeo do tour pela minha casa da Barbie. E nós vamos mostrar também outros cômodos que nós vamos reformar também. Então é isso, pessoal. Vamos lá ver o que a gente fez. Então, pessoal, olha só. O quarto está desse jeito. Essa parede aqui com bolinhas. Ali é a porta. É, umas coisas assim que estavam do mesmo jeito, né? E aqui, gente, olha só. Minha mamãe fez isso aqui, esse enfeitinho. Que seriam esses pisca-piscas aqui, ó. Para decorar a janela da Barbie. Ficou muito legal, olha só. Parece mesmo que está piscando, olha. Ficou muito legal, gente. Eu adorei. E a minha mamãe também fez esses outros dois quadros que a gente colocou aqui. Então, gente, olha só que legal. A luminária é essa. Olha só que linda, gente. Eu adorei essa luminária. Foi a minha mamãe que fez. E ela vai ficar exatamente aqui neste lugar, aqui do lado da cama. E, gente, a gente também vai fazer uma outra roupa de cama. Para a minha cama ficar assim mais Tumblr, né? Sabe? Vai ficar bem legal. Aqui nessa parte, a gente vai colocar alguns quadros. Eu ainda não sei exatamente o que a gente vai colocar aqui. Mas provavelmente vamos colocar quadros. Ok? Vocês vão ver aí no dia que eu fizer o tour completo. Agora, eu vou ensinar para vocês, mais ou menos, como a minha mamãe fez essas lampadinhas aqui. Que ficaram super fofas. É muito fácil. Então, vamos lá. Então, pessoal. Para você poder estar fazendo as suas lampadinhas. Ou pisca-pisca. Você vai estar precisando de linha. Pode ser da cor que você quiser. Mas eu vou estar utilizando prateada. Também vai estar precisando de miçangas. As minhas são transparentes. Mas você pode estar utilizando também da cor que você quiser. Você pode estar utilizando também uma de cada cor. Para ficar bem divertido. Então, o primeiro passo é você determinar o comprimento que você vai querer. Depois que você determinou. Você vai cortar três vezes desse comprimento na sua linha. E vai colar com cola branca ou de silicone líquida os três juntos. Então, gente. Depois que você colar os três juntos. Vai ficar assim, ó. Desse jeito. O comprimento do meu é mais ou menos uns 30 centímetros. Tá bom? Mas você pode fazer menor ou até maior se você quiser. Lembrando, pessoal. Que você pode utilizar essas lampadinhas ou pisca-pisca. Não só para decorar o quarto da sua Barbie. Para ficar bem tumbler. Mas você também pode decorar a sua árvore de Natal da sua boneca. Vai ficar muito legal. Então, pessoal. Olha só. Uma dica para vocês conseguirem colar direitinho as miçanguinhas. É vocês pegarem o fio que vocês fizerem. E colocarem eles assim, ó. Bem esticadinhos. Desse jeito. Coloca com fita adesiva em um lugar. É super mais fácil você ir colando, ó. Que aí cada um fica para um lado. Eu estou colando com cola quente. Mas você pode colar com qualquer outra cola. Olha só, pessoal. Como ficou. Agora eu já posso tirar ela daqui. E já vai ficar pronta. Para me pendurar em algum lugar. Então, pessoal. Olha só que legal que ficou. Na minha árvore de Natal. As luzinhas. Você pode colocar. Na sua árvore de Natal. Fazer com miçangas coloridas. Para ficar aparecendo mais. Fica bem divertido. Ou também na parede. Ou como enfeite. No quarto da sua Barbie. Hoje eu não ensinei a luminária. Mas você também pode deixar aqui embaixo nos comentários. Se você quer que eu ensine. Tá bom? Ela também ficou muito linda, né? Eu adorei. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixe seu like. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E ative o sininho da notificação. E se você ainda não me segue no Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Do meu Instagram. Para você estar me seguindo lá. Eu também posto várias coisas legais. Então, também deixe aqui o seu comentário. Aqui embaixo. Para me ajudar. Um beijão. Mega gigantesco para todo mundo. Até a próxima. E até o próximo vídeo.